Olá pessoal, como é que vocês estão aí? Vamos para juntos mais uma aula, certo? Galera, vocês acompanharam aí as últimas aulas que nós tivemos, né? Tivemos aí a questão do equilíbrio químico, depois tivemos aí a questão do deslocamento do equilíbrio químico, certo? E para finalizarmos agora essa parte de equilíbrio químico, nós temos aqui o nosso próximo assunto agora, né? Com esse aqui a gente fecha o módulo volume 2, né? Esperamos que você tenha adquirido aí o volume 3, para que nós possamos dar continuidade às nossas aulas sobre o próximo assunto que é a eletroquímica, tá certo? Então, finalizando aí o assunto de equilíbrio químico, nós temos agora a parte do equilíbrio iônico, certo? E também vamos falar nesta aula de hoje aqui sobre o caráter ácido-base, certo? Então, vamos aí... É um assunto que, digamos assim, é um pouquinho complicado, tal, mas que nós vamos tentar repassar o método mais simples possível, né? Porque aqui vamos entrar uma questão de logaritmo, né? Vamos precisar aí que vocês tenham um bom conhecimentozinho, né? Sobre a matemática, questão dos assuntos de logaritmo, tá? Mas são poucas as propriedades que nós vamos utilizar para a aula de hoje, certo? Então, pessoal, primeiramente, vamos falar aqui já de uma forma conclusiva, né? Aí depois nós vamos dar aqui um passeio até chegar, né? A essa parte que nós vamos ver a partir de agora, né? Para falarmos a respeito do caráter ácido-base, do básico, nós temos uma escala que é muito conhecida, né? Tanto na parte de alimentação, como na parte de medicamentos, né? Que é o chamado pH, certo? Então, o que é esse pH? Como texto introdutório, nós temos aqui o seguinte. O potencial hidrogênio iônico, representado pelo símbolo pH, né? Como a gente pode ver aqui, ó, pH, então isso quer dizer o quê? Potencial hidrogênio iônico, né? É uma importante grandeza química que serve, por exemplo, para avaliar as condições de um solo, né? Por exemplo, se é um solo ácido, neutro, alcalino. Também serve para analisar a questão de alimentos, né? Produtos de higiene, por exemplo. Tal shampoo é um shampoo neutro, né? A água tem um caráter meio ácido, né? O sabonete é um caráter meio alcalino. Então, o que vem a ser isso, pessoal? Então, geralmente, né? Quem vai dar para a gente essa relação é justamente esse pH. Que também vocês devem ter visto já, né? Quem viu a direitinho lá no assunto do primeiro ano, nas funções inorgânicas, né? O ano passado aí nós estudamos a questão do pH, né? Dentro das funções inorgânicas. Então, é uma continuidade. Só que nós vamos mostrar, né? Através de alguns cálculos, como é que se chega a ter esse pH. Então, em geral, sob temperatura ambiente, nesse caso, quando se fala de temperatura ambiente aqui nas ciências, é 25 graus Celsius, né? 25 graus Celsius é a temperatura ambiente, ok? Aqui apagou, vamos lá. Temperatura ambiente, vou colocar aqui. 25 graus Celsius, isso. Continuando aqui. A escala de pH, ela varia de zero, certo? Quando é uma solução muito ácida, a 14, que é uma solução muito básica. Agora, sendo neutra, a solução com pH igual a 7. Ou seja, pessoal, para a gente entender aqui melhor, né? Nós temos uma escala, uma escalazinha, certo? Aonde o 7, que a gente pode observar aqui, ó. O 7, que nós podemos ver. Isso aqui é justamente o elemento neutro, certo? Então, se você tem um valor de pH e esse valor está acima de 7, então, nesse caso, a solução, ela tem um caráter básico, certo? Que, em outras palavras, nós também podemos chamar de pH alcalino. Então, quando você escuta a palavra alcalino e base, ambas têm o mesmo significado, certo? E, menor do que 7, nós temos um pH, um elemento, vai estar aqui ácido, certo, galera? E aquela questão, por exemplo, quanto mais distante de 7 tivermos, né? Aqui, mais distante da parte do neutro, maior será o elemento. Por exemplo, se eu tenho um elemento que o pH é 1, pH aqui é 1, vamos supor, e outra substância que o pH será 5, Então, a substância que tem o pH 1, ela vai ser mais ácida do que a que tem o pH 5, certo? A mesma coisa também vai acontecer com a alcalinidade, com o composto básico. Se você tem um elemento que tem um pH igual a 9 e outro que tem um pH 13, aquela substância que está com o pH 13, né? Ela vai ser uma substância mais básica. Então, por exemplo, aqui, como vocês podem ver nesse desenho, eu coloquei aqui algumas substâncias, né? Com os seus pHs. Por exemplo, o ácido clorídico, o pH dele, 0,1, então é uma substância muito ácida. O ácido sulfúrico, que é usado como solução de bateria, 0,8, também é muito ácido. Olha o limão, o pH igual a 2, o vinagre 2,4, o tomate 4,5. Vamos perguntar quem das substâncias será a mais ácida. Será que é o limão que tem um pH igual a 2 ou a tomate que tem um pH igual a 4,5? Então, é claro que vocês iriam me responder que o limão, né, com o pH igual a 2 seria a substância mais ácida, certo? Aí, do outro lado, nós vamos ter quem? Por exemplo, o ovo, pH 8,5. Então, aqui já não é mais uma substância com caráter ácido. São substâncias com caráter o quê? Básico ou também chamado de alcalino. Eu tenho aqui a soda cáustica, tenho sabonete, leite de magnésio, amônia, alvejante, água sanitária. Então, se eu perguntasse quem é que é mais a substância mais básica? O ovo, deixa eu colocar aqui, por exemplo, a soda cáustica ou alvejante? Quem vai ser mais básico aí? Então, é claro que seria o alvejante. Por quê? Porque o pH seria igual a 12,6. Certo, pessoal? Então, essa já é uma escala pronta, né? O pH é uma escala numérica que varia de 0 a 14, como a gente falou aqui a vocês, sendo que o 7 será o neutro. Abaixo de 7, você tem substâncias ácidas. Acima de 7, nós temos substâncias básicas, tá bom? Aí, galera, para se chegar até aqui, nós vamos agora falar um pouco dos conceitos e a parte matemática, né? Para se chegar até a esse ponto principal. Tá certo? Bom, para início de conversa, nós temos aqui os principais conceitos de ácidos e bases. Para esse nosso assunto, a gente leva em consideração o princípio ácido e base segundo Arrhenius. É claro que nós temos outros conceitos relacionados a ácido e base, mas o que nós vamos utilizar aqui vai ser o de Arrhenius. Tá bom? Então, galera, para Arrhenius, a substância ácida é aquela substância que, quando está em solução aquosa, ou seja, dissolvida dentro da água, ela vai liberar como cátion o H+. Então, este H+, aqui, vai representar que essa substância em questão é uma substância ácida. Certo, pessoal? Então, nesse caso, tanto pode ser o H+, como também podemos representar dessa maneira, H3O+. Às vezes, já tem até questão do trabalho, o aluno dizia, Cristóvão, é para a gente ter esse H3O+, o que é isso? Isso, pessoal, é a mesma coisa que isso. Aí, nesse caso, a forma mais usada é essa daqui, que é a forma mais abreviada. Então, isso daí é justamente o primeiro conceito, o conceito que nós temos para os ácidos de Arrhenius. E para Arrhenius, a base, que é chamada de Alcalis, são as substâncias que, quando estiver no seu estado aquoso, ou seja, dentro da água, dissolvido dentro da água, ele vai liberar como ânion o OH-. Então, pessoal, essa aqui é a principal definição que nós vamos ter para ácidos e bases. O ácido, segundo Arrhenius, é aquela substância que libera o quê? H+. A base vai ser aquela substância que libera o quê? OH-. Então, galera, quando nós misturarmos aqui um com o outro, ou seja, o ácido mais a base, nós vamos ter como produto dessa reação um sal e a água. Então, você tem o ácidozinho aqui, a base, isso aqui pode ser chamada de reação de salificação ou reação de neutralização, e como produto nós temos o sal e a água. Então, um dos problemas que a gente observa com relação à teoria de Arrhenius é somente a que, galera, limita exclusivamente as soluções aquosas, ou seja, nós só vamos poder ter esse H⁺ e esse OH⁻ em solução aquosa que é justamente aquela que está dissolvido dentro da água. Está certo? Bom, e aqui nós temos uma pequena observação importantíssima, pessoal. É possível dizer que com o aumento na concentração de íons H⁺ identifica substâncias ou soluções ácidas, assim como o aumento na concentração de OH⁻ indica substâncias ou soluções básicas. Foi o que a gente acabou de dizer aqui a vocês nessa relação. Certo? Então, galera, continuando aqui a nossa história, com o intuito de quantificar os valores das concentrações dos íons H⁺ e OH⁻ para as soluções diluídas, em geral, quando a gente fala em solução diluída, pessoal, nós temos aqui em geral valores que vai de 10 a menos 1 mol por litro a 10 a menos 4 mol por litro. Então, são soluções altamente diluídas, porque a solução diluída é aquelas que vão estar soluções fracas, podendo dizer assim, o bioquímico dinamarquês Soren, Peter, Laurizat, Sorense, mais conhecido popularmente aqui como Sorense, propôs o uso da função logaritma para expressar a concentração e facilitar a indicação numérica da acidez e da alcalinidade das soluções. É justamente, pessoal, onde nós vamos entrar um pouco aqui a respeito do logaritmo, mas não se preocupe porque aquele logaritmo é bem fácil, aquele logaritmo difícil que vocês têm em matemática não, tá certo? Porque, segundo esse cara aqui, um bioquímico dinamarquês, o Sorense, o pH de uma solução é dada pela função da seguinte maneira, menos log da concentração de H+, ou seja, quando você tem a concentração do H+, a partir dele você poderá encontrar o pH desta solução, né? Porque o pH desta solução é menos o log da concentração de H+, certo? A mesma coisa também, galerinha, se você for fazer, se você for calcular o pOH, né? O pOH de uma solução será para a gente o menos log da concentração de OH-, ok? Então vejam, com a concentração do H+, nós podemos encontrar o pH e com a concentração do OH-, nós poderemos encontrar o pOH, ok? Aí, galera, para a gente relembrar, tanto que nas questões que nós vamos fazer, eu vou sempre colocar essa propriedade aqui, né? As principais propriedades logaritmos que nós vamos utilizar, aqui eu coloquei três, mas na verdade as principais são as duas aqui, essa daqui e essa outra, tá certo? Eu coloquei também essa do quociente, mas vamos falar mais um pouco das duas, primeiro que é o logaritmo do produto, então se você tem aqui para a gente uma questão, né? Um produto que é M vezes M na base A, nesse caso aqui a base que a gente utiliza é sempre na base 10, né? Então, se você vai encontrar para resolvermos, né? Para resolvermos aqui essa expressãozinha logaritma, logaritmo de M vezes N na base A, o que é que vai acontecer? Nós vamos fazer aqui a separação, isso daqui vai ser igual ao logaritmo de M na base A mais, mais, logaritmo de N na base A, então, essa aqui no caso, né? É a função logaritma do produto, né? Eu vou, nos exemplos que vamos fazer lá na frente, nós vamos aqui sempre mostrar vocês aqui qual a propriedade que nós estamos utilizando, certo? Aqui é vezes, bom, aqui é dividindo, então, só para lembrar, nesse daqui a gente não usa muito nas propriedades, né? Do PH e POH, mas vou colocar, ó, logaritmo do quociente, então, você tem logaritmo de M dividido por N na base A, fazemos o que aqui? A separação ficará logaritmo de M na base A menos o logaritmo de N na base A, né? Isso aqui é a resolução aqui desse problema. Bom, e a outra que nós vamos utilizar muito nessas questões aqui é a função logaritmo da potência. Então, nós temos aqui, ó, logaritmo de M elevado a N na base A vai ser igual a quem? Vejam, galera, que esse Nzinho aqui, ó, que estava aqui em cima, ele vem para frente, né? Ele vem aqui, ó, ele vem para frente, né, da nossa função, fica N vezes logaritmo de M na base A. Então, essas são as duas, né, eu coloquei aqui três, mas são as duas principais funções, logaritmas, que nós vamos utilizar, tá, para resolvermos aqui os nossos probleminhas, ok? Logaritmo de produto e logaritmo de potência, certo? Vamos lá, primeiro exemplozinho aqui que nós vamos fazer, ó, determina o pH e pOH das questões, letra A, tá dizendo aqui para a gente que nós temos uma questãozinha lá qualquer, você pode acompanhar também pelo módulo, esses exemplos, né, que aqui nós temos que a concentração de H+, vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Então, galera, qual será a função que a gente tem aqui? Pessoal, como aqui na frente nós temos um número 1, olha aí, esse número 1, ele não tem, não vai influenciar aí na minha questão, tá? Só vamos influenciar esse valor aqui se você tiver um outro valor, né, um outro valor aqui diferente de 1. Então, eu posso até aqui chegar aqui nesse 1 aqui, ó, e, né, tirar ele, pronto. Eu sei que esse 1 aqui não vai influenciar na minha questão, tá certo? Então, nesse caso, o que nós vamos ter? Vamos ter que a concentração aqui de H+, será igual a 10 a menos 5 mol por litro. Então, qual é a propriedade logaritmo que nós vamos utilizar? Se você tem 10 elevado a menos 5, então, essa será a nossa propriedade, né, propriedade de potência, né, nós temos que o logaritmo de M elevado a M na base A. Aí, o que é que acontece, pessoal? O M vem aqui pra frente, certo? E você vai ficar apenas com o logaritmo de M na base A. Então, quando a gente pega aqui essa propriedade e joga no meu pH, né, porque aqui se a gente tem a concentração de H+, o que nós vamos procurar aqui será o pH. Então, o pH vai ser menos log da concentração de H+. Essa, galera, foi justamente pra gente a definição, né, feita lá por Sorenses, né, disse que pra encontrarmos o pH de uma solução, você vai fazer o quê? Menos log da concentração de H+. Então, como aqui no caso era o número 1, esse número 1 aqui eu já tirei, então vai ficar somente menos log da concentração de 10, esse menos 5, que era pra estar aqui elevado, como vocês podem ver aqui, certo? Então, 10 a menos 5. Neste caso, galera, o que aconteceu agora? O menos 5, ele vai vir aqui pra frente, ó, não é? Como vocês podem ver aqui, então vai ficar menos, que é esse menos da fórmula, aí, ó, menos 5 vezes log de 10, tá? Galera, o log de 10, tá, log de 10, isso aqui vai ser igual a 1. Então, ó, log de 10 é igual a 1. Então, o que vai acontecer? Você vai ficar aqui simplesmente com menos vezes menos vai dar mais. 5 vezes 1 vai dar 5, certo? Então, o pH dessa questãozinha aqui vai ser igual a 5, tá? Então, eu já mostrei aqui a vocês, já coloquei aqui dizendo, ó, se o pH vai ser igual a 5, galerinha, esta substância, ela vai apresentar pra gente um caráter o quê? Um caráter ácido, certo? E na questão, foi dito aqui que eu queria o pH e o POH. Então, de acordo também com o pesquisador lá, o Sorense, né, se você tiver aqui o pH mais o POH, a soma dos dois, pH mais POH, vai ser igual a 14, certo? Que é aquela escalazinha que a gente tem, de 0 a 14. Então, se o pH vai ser igual a 5, então o POH vai ser igual a quem? 14 menos 5, que vai dar o quê? 9. Então, pra esta soluçãozinha, pra esta questão, aonde a concentração do H+, é 1 vezes 10 a menos 5, o pH vai ser igual a 5 e o POH vai ser igual a 9. Você vê que depois, né, quando nós temos um 1 aqui na frente, tudo fica mais simples de ser resolvido, porque esse 1 aí não vai interferir aí na nossa função. É isso? Pois bem, esse aqui foi exemplo da letra A. Vamos lá pro exemplo da letra B. determine o pH e o POH de uma solução que apresenta OH menos igual a 1 vezes 10 a menos 13. Então, como vocês podem observar, pessoal, mais uma vez aqui, ó, apareceu o número 1. Então, esse número 1 aqui, eu já posso cortar ele, porque ele não vai interferir em nada. E o que vai ser importante aqui pra gente, ó, é que a concentração de OH menos será pra gente igual a 10 a menos 13. Então, mais uma vez, nós temos o que? Uma função aí, é uma, uma, uma propriedade de potência, né, que aqui vai estar com a nossa propriedadezinha aqui, logaritmo de A elevado a, melhor, logaritmo de M elevado a N na base A. Então, o N vem pra frente do logaritmo, certo? E tudo mais. Olha, então, já que aqui, pra vocês, foram dados o OH menos, dá pra não se atrapalhar, tá? A primeira foi dado o H mais, então é mais fácil a gente encontrar com ela o quê? O pH, né? Essa daqui foi dado o OH menos, então, mais rápido, mais fácil, é nós encontrarmos quem? O POH. Então, nessa questão, o POH vai ser pra gente igual a quem? Menos log da concentração de OH menos. Quem é a concentração de OH menos? Tá aqui, 10 a menos 13. Então, pra nós encontrarmos esse POH, vai ficar menos log da concentração de 10 a menos 13. seguindo aqui o meu esquema da função logarítmica, o 13 que está aqui em cima, ele vai vir aqui pra frente do nosso log. Então, o que é que vai me acontecer, galerinha? Vai ficar POH vai ser menos, aí, entre parênteses, menos 13, que é esse daqui que veio aqui de cima, vezes o log de 10. Aí, mais uma vez, aquele lembretezinho, log de 10, é quanto, Cristóvão? É 1. Então, vai se fazer aqui a relação de sinal. Menos vezes menos vai dar mais, né? Mais 13. Log de 10 é igual a 1. Uma vezes 13 vai dar 13. Então, esse é o que? O POH. POH. Como nós também vamos calcular aqui o PH, então, o que é que vai acontecer? A soma do PH mais o POH vai dar igual a 14, né? Então, isso quer dizer para a gente que o PH do composto agora, o PH sozinho, será 14 menos 13, que foi o que eu encontrei aqui agora, e aqui nós vamos encontrar esse PH igual a 1. Ok, galera? Então, naquela tabelazinha inicial que eu mostrei a vocês, se o PH vai ser igual a 1, então, implica dizer que esse camaradazinha é um composto que tem uma concentração de OH menos igual a 10 a menos 13, ele terá um caráter o que? Um caráter ácido, certo? Um caráter ácido, porque o PH é menor que 7. Ok? Entendido aí? Então, tanto o primeiro exemplo como esse agora, nós utilizamos aqui a propriedade logarítmica, né, de potência. Vamos aqui para esse outro aqui agora. olha lá. Bom, desse daqui, nós basicamente vamos utilizar as duas propriedades, né? Aí vem o seguinte, determine o PH e o POH, né, PH e o POH de uma solução que apresenta concentração de H+, igual a 5 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro, sendo que o log de 5 vai ser igual a 0,7. Então, pessoal, nessa questão aqui, nós não temos agora aquele valorzinho 1 para a gente dispensar, né? Então, como nós não temos o 1 para dispensar, a propriedade logarítmica que nós vamos utilizar será essa daqui que é a do quociente, do produto, aliás, né? log de M vezes N na base A que a gente vai fazer o desmembramento aqui, vai ficar log de M na base A mais log de N na base A. Então, se eu pegar essa propriedade e jogar nessa questãozinha aqui do PH, o que é que vai me acontecer, pessoal? Vai ficar PH igual a menos log da concentração de 5 vezes 10 a menos 4, né? Já que a concentração de H que vocês têm é essa daqui. Então, usando a nossa propriedade, vamos fazer aqui o desmembramento, vou deixar o sinalzinho de menos lá de fora, vai ficar log de 5, que o sinal aqui equivale ao M, mais, ó, mais log de 10 a menos 4, que é o equivalente ao M, certo? Aí, quando você observa, o log de 5, aqui, ó, o log de 5, foi dado na questão, foi dado na atividade. Cristóvão, e se não der? Não, tem que dar, porque, né, o intuito daqui a gente encontrava PH e POH, não é fazer aquações zonas gigantescas de logaritmo, não, né? Então, o sinalzinho de menos vai prevalecer aqui fora do parêntese e o log de 5 será 0,7, certo? Esse outro aqui é justamente o que nós falamos no exemplo anterior. Você tem log de 10 a menos 4. Então, esse menos 4 que está aqui, ele vai vir para aqui para frente, né? E o log de 10 vai ser igual a 1. Então, esse menos 4 que vocês têm aqui, ó, ele vem aqui para frente. Somente isso. vai ficar 0,7 menos 4 vai ficar menos 3,3. Como do lado de fora você tem aqui um parêntese, então, menos com menos dá o quê? Mais. Então, pessoal, quer dizer que o PH para essa questãozinha aqui ficará 3,3. Certo? Aí, se na questão está pedindo também o POH, a gente sabe que o somatório dos dois, PH mais POH é igual a 14. O nosso PH vai ser 3,3. Então, olha só, 14 menos 3,3 dará aqui para a gente 10,7. Certo? E essa questão aqui ele terá para a gente um caráter o quê? Básico. Por quê? É porque o... Ou melhor, aqui eu errei, não é básico não, pessoal, é ácido, tá certo? Opa! Passar aqui uma taja preta aqui na frente. Passar aqui uma tajazinha preta aqui na frente porque nesse caso essa substância ela terá um caráter o quê? É um caráter ácido. Certo? Caráter ácido. Por quê? Porque o PH foi de 3,3. Ok, pessoal? Então, veja que as propriedades do logaritmo é apenas para dizer o porquê da questão aqui. tá bom? Vou fazer aqui mais outro exemplo para poder nos falar um pouco sobre o equilíbrio da água e das bases dos ácidos, né? Fechando aí o assunto. Bom, aqui nós temos o seguinte, é... determine o PH e o POH de uma solução que apresenta OH menos menos igual a 0,0002 mol por litro sendo 2, né? log de 2 igual a 0,3. Certo? Bom, pessoal, a primeira coisa que se faz aqui é transformar, né? Esse número decimal em notação científica. se você tem 0,000002 isso aqui é a mesma coisa aqui, ó. Menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 e menos 5. É a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Então, é justamente disso daqui, né? Desse 2 vezes 10 a menos 5 que nós vamos retirar aqui quem? O POH. Já que na questão foi dada aqui a vocês a concentração de OH mesmo. Bom, o POH é igual a menos log da concentração de OH. Certo? Já colocando aqui direto. Então, mais uma vez nós temos aqui pessoal um produto. Então, fazendo aqui a abertura, né? Sendo ajudado aqui pela pela propriedade vocês vão ter que o POH é igual a menos aí separadamente ó log de 2 mais log de 10 a menos 5. Tá? Se dá uso de menos fora do parêntese vai ficar log de 2 mais log de 10 a menos 5. O log de 2 foi justamente dado aqui no enunciado da questão. Quanto é o log de 2? 0,3. Tá aqui, ó. Aqui na parte de cima nós temos log de 10 a menos 5 então 10 log de 10 é 1 não vai influenciar. Então, esse menos 5 aqui já entra a propriedade exponencial, né? Esse menos 5 vem pra aqui, ó. então vamos ter 0,3 menos 5 que dá menos 4,7 né? Fazendo aqui essa subtração, ó. 0,3 menos 5 vai dar menos 4,7 fazendo essa relação de sinal menos com menos vai ficar mais então aqui nós temos o valor do meu pOH 4,7 certo? Aí jogando na equaçãozinha porque o pOH mais o pOH é igual a 14 então o nosso pOH sozinho já que eu tenho aqui o pOH então o pOH vai ficar 14 menos ó 4,7 que vai dar pra gente o que? 9,3 e essa questão galera tem pra gente agora sim um caráter básico por que um caráter básico? porque o pOH foi de 9,3 ok galera? tranquilo aí então era isso justamente o que vai entrar pra gente os caráteres né? porque como falou lá na frente aquele cara o cientista lá ele disse que o pH de uma substância é dado por menos log da concentração de H mais e o pOH é dado pelo menos log da concentração de OH menos tá? então você com essas concentrações em mãos e lembrando das nossas propriedades de logaritmas né? não tem como dar errado aí o nosso problema ok? pois bem então vamos aqui pra frente agora falamos a respeito também que a gente vai observar sobre o equilíbrio iônico da água né? também um assunto muito importante aí nessa nossa questão quando vocês revisam as atividades né? vocês viram lá que existe vários tipos de K Kc que é constante de equilíbrio relacionado à concentração o KP que é a constante de equilíbrio relacionado à pressão aí também temos lá o KA o KB e o KW então é esse que nós vamos terminar de falar aqui agora mas pessoal do jeito que nós fizemos o anterior né? lá na frente né? os anteriores aliás né? vai ser do mesmo jeito também agora né? por exemplo falando aqui a respeito do que é o equilíbrio iônico da água tá aqui ó o equilíbrio iônico da água foi demonstrado pelo físico alemão Korlauch né? a água galerinha mesmo sendo um elemento neutro ele automaticamente sofre um processo de autoionização né? e ele também consegue conduzir a corrente elétrica mesmo de forma pouca né? então o Korlauch fez aqui a seguinte definição ó a equaçãozinha de autoionização da água ó 2H21 ó líquido formando H3O mais tal tal essa daqui é uma equação de autoionização da água mas se né? mas se o que vocês costumam fazer costumam né? é justamente ela dessa maneira que é a forma mais simples né? que nós temos ó o H2O né? se autoionizando transformando-se em H mais aquoso mais OH menos aquoso então isso daqui nós já chamamos de autoionização da água né? aí galera só pra relembrar aqui nós temos uma equaçãozinha a dupla seta representa que essa reação ela é o que? é uma reação reversível o que está antes da seta são os meus reagentes depois da setazinha aqui do lado direito são os meus produtos né? a constante de equilíbrio químico vocês vão ter os produtos em cima multiplicando elevado aos seus coeficientes ó C maiúsculo elevado a C minúsculo D maiúsculo elevado a D minúsculo né? aqui nós temos os produtos tá? e na parte de baixo vocês vão ter os reagentes né? concentração de A maiúsculo elevado a A vezes B elevado a B ok? então isso aqui vai ser pra gente a constante de equilíbrio certo? então se eu pegar aqui a autoionização da água o que é que vai acontecer? o Kc que é a constante em termos de concentração ficará concentração de H mais que é esse vem pra cá aqui na equação vocês tem um sinal de mais mas aqui vai ser vezes a concentração de OH menos são os produtos dividido pela concentração do reagente que é o H2O ok galera? então isso aqui vai ser a nossa constantezinha né? da água só pessoal que o H2O ele é um composto ó tá no estado líquido lembra que o líquido o sódio eles não entram só que aqui como é uma autoionização composto puro ele entrou porém essa água ela não influencia muito aí no equilíbrio químico então o que acontece esse Kc ó vai pra aqui pra cima vai se multiplicar com o Kc ó o H2O aliás vai se multiplicar com o Kc e com isso nós temos essa multiplicaçãozinha Kc vezes concentração do H2O então essa questãozinha aqui ó do Kc vezes a concentração do H2O é justamente o que nós chamamos aqui de Kw tá certo? então o Kw ele foi foi gerado a partir dessa equação Kc vezes concentração de H2O então quem será esse Kw vai ser igual a concentração de H+, como a gente pode ver aqui vezes concentração de OH- como vocês podem ver aqui e isso daqui pessoal é que vale dizer pra gente que vai ser justamente igual ao valor de 1 vezes 10 elevado a menos 14 que é justamente o produto né o produto aqui da constante de autoionização da água então foi vai ficar experimentalmente essa constante de ionização foi justamente igual a 1 vezes 10 a menos 14 certo? é o processo de autoionização da água daí onde vem aquela questão de 0 a 14 certo? aí ó beleza então veja que o processo é semelhante aos demais né usa-se a mesma equação de ação das massas então com isso daqui galera foi definido o seguinte o produto iônico da água nós temos aqui três tipos de elementos a água pura é aquela pura né aonde a gente vai dizer a vocês que o pH ó o pH aqui nesse caso o pH certo? será igual a 7 então com essa relaçãozinha aqui ó água pura a concentração de H mais tá a concentração de H mais vai ser igual a concentração de OH menos que também será igual a 10 a menos 7 por quê? se você fizer aqui ó né 10 a menos 7 mais 10 a menos 7 vai dar 10 a menos 14 então menos 14 é por isso que vai ficar a coisa aí vai ficar neutra então 10 a menos 14 quer dizer o quê? o H mais é 10 a menos 7 o OH menos é 10 a menos 7 ok? então nesse caso aqui nós vamos ter tá a água pura que é a água neutra tá a solução ácida para a solução ácida nós temos o quê? o pH um valor menor né do que 7 aí galera para que esse pH ele seja menor que 7 a concentração de H mais vai ser maior do que 10 a menos 7 e a concentração de OH menos será menor que 10 a menos 7 por quê Cristóvão? porque quando a gente coloca lá o menos log é o antilog então por isso que aquela questão ó se aqui a concentração de H mais é maior que 10 a menos 7 então o pH vai ser menor que 7 então por isso que quando você tem qualquer questão e o pH vai ser menor que 7 a solução vai ser uma solução o quê? uma solução ácida certo galera? e a solução básica também chamada de solução alcalina é aquela onde o pH será maior que 7 então pessoal para que isso aconteça vem aquela mesma coisa ó para que isso aconteça a concentração de H mais vai ser menor que 10 a menos 7 mol por litro e a concentração de OH menos vai ser maior que 10 a menos 7 mol por litro então eu sei que essa questãozinha aqui de concentração ela bagunça um pouco a nossa mente mas o que você tem que fixar com maior intensidade é justamente isso quando falar na solução neutra o pH igual a 7 solução ácida o pH menor que 7 solução alcalina pH maior que 7 ok muito bem então aqui nós vamos falar aqui agora sobre o equilíbrio iônico de ácidos e bases fracos né galera é primeira coisa que a gente observa aqui com essa questão de ácido e base fraca é o seguinte é o mais usado no meio aqui do equilíbrio iônico é justamente o grau de ionização ou dissociação porque a gente coloca ionização ou dissociação só para relembrar assuntos lá de funções inorgânicas ionização acontece no composto ácido que é um composto predominantemente covalente é um das moléculas vão ligar-se por ligação covalente né a dissociação os íons já existem então é justamente os compostos de caráter básico são as bases é para dissociação certo então quando você tem aqui o grau de ionização que é esse alfazinho aqui o elemento ele é dito como sendo um elemento forte é um elemento forte quando esse grau de ionização ele for maior que 50% então maior que 50% o grau de ionização aí nesse composto ele é um composto forte independente se ele seja um composto ácido ou básico certo também nós temos aqui a função moderados esse composto vai ser uma função moderada quando o grau de ionização for maior ou igual a 5% menor ou igual a 50% então está ali né até 5% ele é moderado e até 50% ele é moderado se for acima de 50% ele já é o que? forte como diz aqui em cima e se for menor que 5% ele vai ser para a gente um elemento fraco tá aí é justamente esses elementos fracos né que nós vamos aí falar para vocês a respeito aí do equilíbrio ônico por quê? porque os fortes né e os moderados eles são geralmente 100% a questão da ionização né aí quem os cálculos são feitos mais em cima desses que são fracos então pessoal veja só aqui o que vai acontecer ó essa aqui primeiro nós temos uma solução ácida isso daqui ó vai ser para a gente um ácido só por que isso aqui é um ácido porque começou com H ó HXA essa aqui é a forma genérica tá forma genérica todo ácido quando você for escrever ele começa com o hidrogênio tá certo então quando esse ácido aqui ó sofreu o processo da ionização esse H vai ficar com o sinalzinho de mais e o A vai ficar com o sinalzinho de menos ok ficar H mais a menos o X ó pessoal que está aqui embaixo ele vem para frente do H para poder fazer o balanceamento e para cima do A tá vendo aí ó X que vai ser um valor qualquer que nós vamos ver depois lá na frente é um X valor qualquer ele vem para frente do H e para cima do A então depois que você fizer esse processo de ionização o K agora nós vamos chamar de Ka que é a constante de ionização em relação a quem em relação ao ácido então esse Ka vai ser igual a quem galera a concentração de H mais elevada a X porque o X aqui ó é justamente esse coeficiente ó X que está aqui é esse que vem aqui para cima tá vezes esse aqui ficou meio desmantelado né mas era para esse X estar aqui em cima tá certo mas desconsidera ele vezes quem vezes A elevado a menos X entendeu dividido por H X A que no caso aqui será o meu reagente tá certo então aqui teve uma falha aqui do erro do slide mas é isso vai ficar H mais elevado a X vezes A X menos fecha coxete dividido por H X A então isso daqui para a gente seria quem uma reação genérica reação genérica de um processo de ionização certo em outro lado nós temos aqui também ó é a mesma coisa é a mesma coisa só que nós temos um processo agora de dissociação por quê porque isso daqui é a forma genérica de uma base de uma base vou dar aqui a forma genérica depois a gente faz um exemplo como fizemos no conteúdo anterior então isso aqui é a forma genérica de uma base certo COHY este COHY no estado aquoso que vai estar aqui dentro da água vai obter se o C mais mais OH menos só por quê porque quando você faz aqui o processo de dissociação tira aqui o OH menos já que é a base de arrenho o que vem aqui a minha esquerda ele sempre será positivo da direita sempre será negativo então esse Y que está aqui embaixo ele vem para cima do C com sinal de mais como a gente pode ver aqui e para frente do OH menos que é para fazer o balanceamento é a mesma coisa do que aconteceu aqui no X o X veio para frente do H mais e para cima do A menos o Y vem para cima do C mais e para frente do OH menos ok feito isso galera aqui embaixo vocês vão ter o processo de dissociação que é o KB porque o KB porque agora nós temos uma base então KB vai ser igual a quem concentração de C mais Y vezes concentração de OH menos elevado a Y ó o Y que estava aqui na frente ó vai ser elevado aqui para cima dividido pela concentração de C OHY a mesma coisa das que nós vimos aí no assunto anterior inclusive teve até aquela atividade que vocês fizeram e mandaram para mim pelo e-mail né então ó isso aqui constante do ácido e aqui constante da base certo o que é que essas constantes vem dizer para a gente vamos aqui fazer pronto vamos pegar aqui o exemplozinho para vocês verem melhor o que é está aqui ó expresse as constantes de ionização dos compostos inorgânicos a seguir bom galera aqui nós temos um ácido né H2S começou com H então eu posso dizer a vocês que aqui nós temos olha um ácido certo quando esse ácido sofreu o processo da ionização está juntamente com a água o H vai ficar com sinalzinho de mais e o S vai ficar com sinalzinho de menos isso aqui é de lei o H mais o S menos esse 2 que está aqui embaixo do H ele vem para frente do H e para cima do S somente então isso daqui é justamente o processo da ionização certo como nós temos aqui um ácido aqui eu vou ter o Ka que é a constante de ionização do ácido Ka igual aqui Gustavo vamos lá concentração de H mais elevado a 2 que é o 2 que está aqui esse 2 que a gente está aqui ele vai ter aqui em cima muito bem vai ficar elevado vezes a concentração de S 2 menos somente não vai estar elevado a seu ninguém porque na frente do S nós não temos nada né então a concentração de H mais elevado a 2 vezes a concentração de S 2 menos isso daqui dividido dividido pela concentração do H 2S que é o nosso reagente aqui está o reagente opa veio aqui para baixo certo então isso aqui é justamente a expressão que está justamente de acordo com a lei da ação das massas que nós aprendemos aí nas aulas anteriores certo bom pessoal então isso aqui é um ácido como eu falei a vocês vou colocar aqui o nome isso aqui vai ser o nome dele é até ácido sulfídrico é o ácido sulfídrico ok bom nesse outro aqui de baixo nós temos uma base uma base por que porque ele vai terminar com OH então fazendo aqui pessoal o processo de ionização desta base o AL vai ficar com a carga positiva com sinal de mais e o OH vai ficar com sinalzinho de menos entendeu então fazendo o processo de ionização o AL fica com a carga positiva o OH com a carga negativa tá certo aí tem esse 3 que está aqui na parte de baixo ele vai para cima do AL como vocês podem ver aqui e para frente do OH menos então isso daqui é o processo de dissociação desta base né ALOH3 vai ficar AL mais 3 mais 3 OH menos então galera como nós temos uma base então aqui o correto é chamado de KB constante de ionização da base vamos ter concentração de AL mais 3 tá aqui vezes a concentração de OH menos elevado a 3 ó 3 tá aqui ó pá veio aqui pra cima né dividido pela concentração da base que é o ALOH3 ok então está aqui é uma base e o nome dele seria pra gente hidróxido de hidróxido de alumínio ok galera então o que nós temos a falar pra vocês a respeito do da ionização né da autoionização da água da ionização do ácido da base é apenas e somente isso né é justamente aquela história que nós vimos aí na aula anterior certo na aula anterior só que de uma forma né diferenciada lá a gente viu KC KP pronto aqui é KA KB KW mas o método que vocês vão fazer nas atividades propostas é do mesmo jeito certo bom fechando aqui a nossa aula de hoje agora aqui nós temos o seguinte ó é uma das 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 importâncias que vocês terão quando o assunto é constante de ionização é o seguinte ó quanto maior a constante de ionização de um ácido que é o KA ou a constante de aqui é pra dar dissociação não tem problema não constante dissociação de uma base que é o KB maior a força do eletrólito e maior a concentração de H mais ou H menos então pessoal é o que a gente colocou aqui na questão por exemplo aqui a gente tem um, dois, três, quatro ácidos né ácido nitroso ácido acético hipoploroso e ácido cianeto tá certo nesse caso aqui galerinha é o ácido né que terá uma maior força aqui o ácido mais forte dentro desses quatro aqui será pra gente o ácido nitroso por que Cristóvão? por que vai ser o ácido nitroso? porque quando nós formos observar aqui ele vai apresentar a maior constante de ionização digo isso é devido aqui ó 10 a menos 4 10 a menos 5 10 a menos 8 10 a menos 10 então nesse caso né o ácido nitroso ele vai apresentar ó vai apresentar aqui pra gente 5 vezes 10 a menos 4 então vai ser o maior né isso aqui ele tem ó é o maior né é o maior Ka entendeu então nesse caso quanto maior for o Ka maior será esse eletrólito tá ok a mesma coisa também pessoal vai acontecer aqui pra gente com relação a nossa base nós temos aqui ó 1,2,3,4,5 nós temos aqui 5 bases se eu perguntar a vocês das 5 bases qual será a base mais forte vocês diriam que seria quem isso a dimetilamina a dimetilamina seria a base mais forte porque a mesma coisa que acontece lá nos nossos ácidos ele tem aqui o maior né o maior Kb ok coloca aqui ó maior Kb entendeu então uma das coisas que a gente pode observar tá podemos ver com relação a constante de ionização é isso quanto maior a constante de ionização mais ionizado estará esse nosso elemento né o tamanho seria esse daqui não né menos 10 não porque aquela questão você sabe que como aqui se fôssemos se fosse aliás né se fosse valores positivos né 10 elevado a 4 10 elevado a 5 aí seria esse daqui né mas como é menos aí seria 0,000000 né então o maior seria esse daqui ok galera certo então vamos lá pra finalizar aqui a aula de hoje então vamos colocar somente aqui uma atividade pra gente fazer junto com vocês né que seria aqui a completar essa tabelazinha né com relação aqui as nossas concentrações então como é que vocês iam fazer uma questão pessoal uma questão semelhante a essa ó galera por exemplo se aqui vocês tem se aqui vocês tem aqui é a concentração de H mais será 1 vezes 10 elevado a menos 4 qual seria a concentração de OH- bom a concentração de OH- seria 1 vezes 10 né elevado aqui não tem como fazer o elevado mas vocês vão saber aí que é elevado a menos certo menos 10 ok eu acho que ele não vai para elevar não vai mas está aqui ó esse esse menos 10 ele vai estar elevado tá porque menos 10 com menos 4 tem que dar menos 14 certo então então se o pH aqui se a concentração de H mais é 1 vezes 10 a menos 4 qual vai ser o valor do nosso pH direto vai ser igual a 4 por quê porque aqui na frente é 1 esse 1 não vai influenciar em nada então pH vai ser igual a 4 se o pH vai ser igual a 4 o pOH vai ser igual a quanto 10 por quê pH mais POH a soma dos dois tem que dar igual a tem que dar igual a 14 tá e se o pH pessoal vai ser igual a 4 então implica dizer que o caráter para esta solução será um caráter o quê ácido essa substância aí é uma substância ácida ok então a primeira resposta aqui seria justamente essa daqui certo menos 10 boa agora deixa eu ligar vocês que a substância ela apresenta um caráter neutro se ele tem um caráter neutro qual vai ser o valor do pH isso o pH vai ser 7 qual vai ser o valor do pOH 7 também então 7 para 1 7 para outro é neutro então galera se o pH vai ser igual a 7 qual será para a gente a concentração de H mais então a concentração do H mais será 1 vezes 10 elevado né a menos menos 7 opa deixa eu ver aqui se vai aqui se é elevado não vai não vai então aqui você já sabe vai ser aqui igual a 7 tá bom então 1 vezes 10 elevado a menos 7 tá bom é o valor do nosso pH e qual seria nesse caso o valor também do nosso OH menos qual seria o valor do OH menos também seria 1 vezes 10 a menos 7 elevado lembrando vocês que isso daqui serão elevados tá certo não tem como colocar mas são elevados então o neutro é tudo isso daqui menos 7 menos 7 menos 14 7 com mais 7 14 certo e pra finalizar aqui é nessa parte da tabela foi dado que o POH é igual a 3 então galera se o POH é igual a 3 o PH vai ser igual a quanto isso 11 com mais 3 14 se o PH vai ser igual a 11 qual será pra gente o valor da concentração do H mais então nesse caso a concentração do H mais será 1 vezes 10 se aqui não tem 11 vai ser elevado a menos 11 1 vezes 10 elevado a menos 11 certo a concentração do OH menos o POH vai ser 3 então a concentração do OH menos será 1 vezes 10 a menos 3 elevado a menos 3 certo e o caráter aqui nesse caso se o PH vai ser 11 então o caráter aqui no caso será básico ok pessoal beleza pura então nesse caso isso daí é um dos assuntos muito importantes porque nós sabemos que essa questão de PH está muito voltado no nosso dia a dia por exemplo questão do solo como é que faz para corrigir a acidez do solo geralmente coloca calo como é que faz para corrigir a acidez de um ácido geralmente coloca uma base que é para fazer o processo da neutralização aí certo então vocês depois vão fazer atividades propostas da aula de hoje com isso aqui nós encerramos assim o volume 2 agora vocês vão fazer aí né já espero que estejam com o volume 3 em mãos para que nós possamos dar continuidade aí a nossas aulas remotas até cessar né até voltarmos a aula presencial tá certo então fiquem todos com Deus e protejam-se a aula presencial a aula presencial